Oi, olá, olá! Gente, de novo no Clube do Atacadista, essa loja online de confiança que você pode fazer suas compras sem medo. Tem um ponto de referência na Rua Miller, tá? Mas não é loja física, é loja online, tá? Ainda tem algumas dessas blusinhas aí que a gente tá mostrando, mas tá acabando. Agora eu vou mostrar pra vocês os vestidinhos de viscolinho, gente, que fizeram super sucesso no último vídeo. E ela está com os vestidinhos lindos. Vamos lá, então, vamos começar a ver os vestidos. A Bete vai apresentar. Elegante, né, Sânia? Vou mostrar aqui esse outro modelo. Ah, é o que eu tô usando, né, gente? Esse aqui é o vermelho, é o que eu tô usando, tá? A cor linda também. É, aí vai ter esse chemise, que ele é o chemise pra usar como vestido mesmo. Comprido, né? O chemise comprido. Vocês olhem meu catálogo, que eu também vou ter aquele chemise que é um pouco mais curto. Esse daqui dá pra usar um look só com vestido mesmo, também bem confortado. Esse aqui vai ter tamanho, vai ter no M e no G. Ah, botou aqui, Bete, por favor? Sim. Não, tá parecendo que caiu o botão. Não caiu o botão nenhum, gente, tá tudo aí. Não, arruma pra vocês o direito a festa, né? Esse daqui vai ter várias cores disponíveis. Vai ter no preto, no azul, no pink, no rosê. Olha. Tá divino esse chemise. E tem o cintinho, ó. E o cintinho. Tá divino, olha o comprimento dele. Eu já imagino tudo com bota. Eu amo bota, né? É, e fica bom mesmo, né? Então, fica. Com a bota, tanto aquelas botas mais curtinhas, quanto com as compridas. Esse daqui, eu gosto desse modelo, Sany. Soltinho. Aí ajusta a cintura onde quiser. E olha aqui, ó. Ai, que lindo cinto, gente. Olha o coração. Um coraçãozinho. Aqui o babadinho embaixo. Tá bom? Você já vai embora mesmo? Marinha, corpinha, princesa. Vai ter várias cores disponíveis. Olha só os detalhes. Eu não entendi. Muito fofo, gente. Sim, uma graça. Eu vou ter esse aqui. Esse daqui. Ah, e também, vamos lá pro pessoal que tá assistindo pela Sany. Ah. Ai, 40 reais, gente. 40, gente. Com fivellinha de coração. Olha esse romântico. Olha só. Esse é romântico, gente. Vestidinho de camponesa. Sim. Olha. Já percebeu, né, Sany? Que eu gosto de cor quente. Aham. Olha. Bojo. Os babadinhos no peito. Aqui é de ajustar. Ai, ele tem uma gotinha. É, de ajustar. Ai, que legal. Manguinha fofa. Lasteques na cintura. Um babadão. E 55 reais, né, Sany? 55 reais. O preço tá ótimo. Tá, tá. Um preço ótimo aí pro pessoal já levar na loja, já fazer uma atualização da vitrine. Eu vou ter o transpassado. Esse aqui eu ainda não mostrei, né? Eu já mostrei. Não. Esse também é divino. É. Olha aqui. Olha que lindo. Que lindo esses vestidos. Essa cor também tá se usando bastante, né? Tá. O verdimento, né, Sany? Aham. Tá uma graça. Sany, eu vou ter alguns modelos também mídia. Eu mostrei aquele lá de... Esse que você acabou de mostrar transpassado é 60 reais. 60. Eu ia falar 65. 60, gente. O preço tá imbatível. Tá. Olha esse daqui. Vestido longo por 60. E o ciganinha de manga comprida. Porque eu nunca tinha visto esse modelinho com manga comprida. Esse é o tamanho G, tá? Tamanho G. Esse quanto? Esse é 45 reais. 45. Todo mídia de manga comprida vai ser 45. De manga curta é 40, tá? E teve um lá que você fez a oferta por... Ah, é 40 reais. É. É porque esse é manga comprida. É esse é manga comprida. Aí você usa com ou soltinho, né? Ou aqui com a faixinha. Isso. Esse é o modelo ciganinha. Aí eu vou ter um... Que é esse daqui. E ele tem várias cores, né? Tem todos eles. Vai ter variedade de cores, tá? Aí vai ter esse daqui, Sany. Ele vai ser o Mi de Três Marias. Ah, esse é muito fofo. E é, ó. Ele é muito fofo, gente. Tem a faixinha também. Tem manga comprida. Ah, e esse também vai ter tamanho. Tem M, G e G, G. E tem cores. M, G e G, G. M, G, 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 cores, né? E vai ter a variedade de cores. E o preço, 45. 45. 45. Todos os vídeos de manga comprida, 45, tá? Então, gente. Eu apresentei pra vocês a nova coleção. Tanto os vestidos compridos, vestidos midi. Vou ter uma variedade de calças também. Que aí vocês... É só me chamarem no Instagram. O que você já jogu? Gerdidão, né? Pervezinho, tá? E aí R, tá?